Bom dia pra você. Pois é, Manu, bom dia pra você, bom dia pra todo mundo de casa. E quem tá certo não tem o que temer, né, quem anda direitinho ali. A Aparecida já vem fazendo esse trabalho, hoje são 26 câmeras de vídeo monitoramento que fazem, né, esse trabalho no trânsito, inclusive tá aqui dentro da central. E quem vai dar os detalhes pra gente é o Sérgio Carvalho, secretário executivo de mobilidade e trânsito. Bom dia, Sérgio. Explica... Bom dia, tudo bem? Explica pra gente como que funciona esse trabalho, inclusive a Aparecida já vinha, né, autuando motoristas há algum tempo. Conta pra gente. Bom dia mais uma vez. Sim, nós estamos fazendo essa fiscalização de vídeo monitoramento desde 2016. Na verdade, havia já uma resolução, que é a 471, desde 2013, que permitia nas vias e não nas vias urbanas. Mas a partir de 2015, permitiu-se nas vias urbanas e a gente, a partir de 2016, então implementou esse sistema de fiscalização por vídeo monitoramento em Aparecida de Goiânia. Essa lei agora de 2022, que começou a valer agora em abril, né, ela vem pra consolidar isso? A resolução agora, 909, do CONTRAN, ela vem consolidar as leis já existentes, né, as resoluções que já existiam. E aí trouxe essa novidade, né, que pras pessoas conhecerem mais e aí consolidou pra que as pessoas possam conhecer que possa se fazer fiscalização por vídeo monitoramento. Qualquer câmara pode trabalhar nesse tipo de infração? Como que funciona? As câmaras que fazem fiscalização por vídeo monitoramento, elas precisam estar sinalizadas, precisam alertar ao condutor de que lá, naquele perímetro, naquela via ou naquele cruzamento, ali se faz fiscalização por câmeras. Hoje são 26, mas já tem um projeto aí de ampliação, né, pra quantas câmaras, como que deve ser esse trabalho? Sim, a nossa cidade, a cidade inteligente, né, nosso prefeito, anterior prefeito Gustavo Mendan, e agora com o prefeito Vilmar, a intenção é sempre de que a cidade seja uma cidade inteligente, então por isso temos quase 600 câmaras em aparecido, em funcionamento, e aí vamos implementar isso, né, vamos implementar cada vez mais a fiscalização e sempre é bom dizer que não é pra multar, é pra que as pessoas, aquele condutor infrator, aquele que é quanto mais, né, que ele insiste em fazer infrações, que ele seja penalizado, pra que de forma pedagógica ele não possa fazer mais infrações aqui no município. E serve pra qualquer tipo de infração? Quando a gente fala de câmara, a gente pensa ali no acesso de velocidade, aquele que furou o sinal, mas vale inclusive pro uso do celular ali, pra qual tipo de infração? Sim, cinto de segurança, uso do celular, conversão proibida, estacionamento, avanço de sinal vermelho, né, tudo isso vai ser fiscalizado. Quais são as infrações mais comuns no trânsito hoje em aparecida? Olha, vilão sempre é o celular, né, sempre é o celular, mas estacionamento, cinto de segurança também. São em média 1.500 autuações por mês? Sim, em média 1.500 autuações com as 26 câmaras que tem, né, pra você ver que existe as pessoas que insistem em cometer infrações. Vocês acreditam que agora com essa resolução, confirmando essa questão aí da autuação pelas câmaras, isso deve minimizar ainda mais as infrações no trânsito? Sim, principalmente que tá sendo amplamente divulgado pela mídia, né, por vocês, isso aí tem nos ajudado, as pessoas estão tendo consciência de que eles não podem cometer infração enquanto conduzem os veículos, né? Secretário, inclusive, a expectativa é que até este ano, final do ano, né, 80 câmaras passem a fazer esse tipo de monitoramento do trânsito, é verdade isso, né? Sim, nós estamos implementando isso com a nossa Secretaria de Ciência e Tecnologia, né, e isso vai ser implementado no município, tendo em vista o grande parque, né, que nós temos de fibra óptica, de câmaras no município. Tá certo, muito obrigada pelas informações. Manu, tá dado o recado, né, é um trabalho que a parecida já vem fazendo há alguns anos e vai redobrar, então, a atenção em cima dos motoristas. O pessoal tá atento, olha só, a gente vê aqui os fiscais de trânsito, os agentes aqui que trabalham 24 horas, inclusive, Sérgio, essas câmaras funcionam durante a noite e conseguem ter qualidade pra captar infração também à noite, né? A qualidade é muito boa, né, nosso equipamento é ótimo. Tá certo, é só andar direitinho, então, né, cada um fazer sua parte pra ter um trânsito mais seguro. É simples, né, Manu? Quem dirige sabe o que tem que fazer ali, muitas vezes não faz, por conta da falta de educação, mesmo do desrespeito. Então, cada um fazendo sua parte, fica melhor, não precisa temer aí nenhuma multa. Eu volto com você. É isso aí, Pathy, obrigada pelas informações. Sorria, você está sendo filmado, né? É isso, a câmera, ela leva a segurança porque ela ajuda, né, a polícia a monitorar toda a questão da segurança da cidade e também segurança no trânsito, né, gente? Porque querendo ou não, as pessoas muitas vezes deixam de cometer inflação, a infração, só quando sabem que vão ser multadas. E aí as câmeras podem fazer isso. Começando por Aparecida, que bacana saber disso, mas muito em breve, todas as grandes cidades aqui do nosso país já vão oferecer serviço.